Agora acontece que eu se abate para a cama, veem a estrada aqui assim, está empregomado em, chama-se o Swiffer, está empregomado em coisa, e eu se abate de me deitar, não dou assim nos cantinhos todos, mas tira o pó, tira o pó não, é para se enfeitar, para se enfeitar, mas eu mostro que o pó, mostro assim para vocês o pó, está a se enfeitar, é a se enfeitar onde? Que eu estou aqui assim à noite, é onde descalça, é onde descalça, não é assim andar nos cantinhos, não é nos cantinhos todos, mas pelo menos é a se enfeitar, porque apesar da epidemia ter passado, percebe, entende, apesar da epidemia ter passado, nós temos todo o cuidado, e como andamos, isto estava limpo de manhã, mas nós como andamos durante, estão vendo, depois eu mostro para vocês, não devia ter saído assim, grande coisa, os tapetes já foram sacudidos, isto não é, depois eu mostrei para vocês como faço mesmo, para vocês ver, eu penso que isto vai ser sujo, não é, porque isto está, apesar de não enxergar o chão, isto é Swiffer, apesar de isto não enxergar o chão, vocês estão vendo que eu estou ao vara, olha, aqui vem do pó, porque assim foi doido, estão vendo o pó, ó, vou mostrar para vocês aqui, a casa não é suja, claro, não é assim, só é uma coisa que durar, mas apesar de não, o pó, ali também se desinfetar, com aquela espuma que eu vos disse, pronto, agora vem aqui assim, acho que depois eu mostro para um negócio, se saiu assim, muito sujo, se não saiu, então vocês comprem, comprem isto, claro, eu tenho assim uma coisa comigo, de dar sempre atenção, durante o dia eu estou assim, com todo o cuidado, na casa toda, não é, à noite é mais para se desinfetar, e é com outro, com outra coisa, com outro, também já tem, estão vendo, como é que eu estou fazendo, isto é o que eu faço sempre, antes de tomar banho, estão vendo, antes de tomar banho eu faço sempre isto, claro que não vai debaixo do sofá, porque senão, aliás, nós temos que ter sempre cuidado, porque os nossos pés, os nossos pés trazem, trazem muito, como é que quer dizer, micróbio e essa coisa toda, para ali ninguém vai, mas no entanto, como também, eu vou, passo a frente para mostrar aqui assim, também não tenho nada de coisa, mas, uns ariguinho, andar assim, aqui assim, não é, chama-se suífer, exclusão de andar, atirar, não atirem com água para o chão, estão a cabo das vossas casinhas todas, e é pena, isto depois varrido, já que se, não tiverem coisa, aspirador, não é, depois varrido, isto, tira muito bem o pó, tira muito, isto é um, é um pequenino vlog, é um pequeno vlog que eu estou a fazer, para vocês verem, aqui assim, na minha sala, põe o vosso like, se gostarem, se virem sujo, é virem, que dá efeito, tá bom, e também, é para, vocês, vêm aqui já, cheia de noite, já não é nada cedo, tá bom, eu não vou arrastar, não vou arrastar o sofá, não vou arrastar nada, tá bem, vocês estão a ver, estou a ver que eu pus, os papéis, limpinhos, limpinhos, já antes, estou a ir para a cama, estou a ver agora os meus, vou mostrar para vocês os meus pés, não sei se vocês vão dizer, e aí, estão sujos já, mas acontece que não, estão molhados, e agora eu vou tomar banho, não é, antes de tomar banho, eu falo sempre bem, à noite, estou a manhar, estou mal, estou, bom, estou a gente, vou ficar mais rachada, Acho que já meti também ali debaixo, quando às vezes se virem que tenho uma coisinha ou coisa, para ver se nós vimos que não saiu, fazemos assim com o pé, a ver se é alguma coisa que na realidade não saiu. Pronto, vamos a ver agora como ficou, foi rápido, vejam, põe o vosso like, isto é Swiffer, é muito bom, vejam agora. Estão vendo? Estão vendo? Atenção, tinha sido aspirado. Não precisa estar com a esfregona, tá? Vou mostrar para vocês, não precisa e depois digam-me a vossa consciência se acham que limpa ou não. O pó que tinha no chão. Estão vendo? Até nasce, nasce a pó, veja aqui também até, é um dentinho de um peito, uma coisa qualquer. Mas agora sei que o chão ficou desinfetado, como bem o pano não está cedo, não, o pano, os papotes, os Swiffer não estão, tem um cheirinho muito agradável e isto é o surro que saiu depois de estar limpo. Põe o vosso like, vejam até o fim, antes de ir para a cama e ir para o banho todos os dias eu faço isso, quando possa. E de manhã, quando limpo, não é assim, porque é assim mais para tarde, quando eu ando ali para casa. Então, até a próxima se houver, tá vendo? Então, tchau. Tchau.